Cabeça pra cima Hoje conversando com você sobre a visão islâmica, sobre Jesus, até para que a gente possa entender o comportamento também desse povo, um povo que tem sido causador da morte e da perseguição de tantos cristãos. Hoje a gente nunca se viu tantos cristãos sendo mortos no mundo inteiro e aí de uma maneira muito acentuada pelos muçulmanos, etc. E quando a gente diz onde é que está a diferença, quem são esses muçulmanos que estão cometendo essas atrocidades? São os muçulmanos, é o povo islâmico que segue uma religião, que segue a Maomé? Quais são essas diferenças? Por isso que a gente diz, eles entendem e consideram uma blasfêmia se a gente diz que Jesus é filho de Deus, porque para o povo islâmico, Jesus é mais um profeta. Ele se iguala ou Maomé é mais que Jesus? Desculpa. Não, ele está abaixo de Maomé. Ele está abaixo de Maomé. Pois é. Então, Maomé é acima de Jesus. E povo islâmico e cristãos adoram o mesmo Deus? A história de Alá, no início, quando já existia a Caaba, em Meca existia a Caaba, que os povos, as tribos adoravam. Deus, isso naquele lugar. Era forma de culto. Era uma forma pública e ela já existia no tempo de Maomé. Só que lá tinham 360 deuses. Lá tem uma pedra negra, onde ali simbolizava o pecado da humanidade. Tem uma história toda sobre essa pedra, né? E na televisão a gente sempre observa eles rodeando a Caaba, né? Então, quando Maomé nasce e vive naquela, na sua tribo originária, ele está convivendo com aquilo ali. Quando ele recebe lá, nas orações dele, a palavra de que Deus único era um só que estava lá também. E era Alá. Então, Alá era um desses 360 que era adorado lá na Caaba. E aí, então, a gente pode observar, claro, teologicamente e como pastor, eu vou observar que não é o mesmo Deus. Esse Deus que estava lá era um da Caaba. E eu acho que o seguinte, o islamismo, o mundo árabe, ou melhor, o mundo, o Oriente Médio, estava grávido do islamismo. Tinha que nascer algo para combater o avanço tanto do cristianismo como das duas vezes que estavam voltando. Então, politicamente estava grávido disso. E a forma que Maomé teve, né, era ir lá e pegar um daqueles. Agora é só esse. E tira a toa. Ele não conseguiu fazer isso imediatamente. Só depois, quando ele vai retornar, a Caaba existe até hoje. E as pessoas vão lá, mas não tem mais imagens. Mas antes tinha mais imagens lá, inclusive, a ideia de mais um Deus como Alá. Eu diria que é o mesmo Deus. E por uma pequena filiação que o islam, por via de Mahomet, vai entender. Ele vai entender como uma terceira religião braâmica. Ou seja, ele reconhece os judeus e os cristãos vindos de uma mesma ramo familiar. E que estaria como terceiro tronco aí o islam. Então, nesse sentido, eles entendem Alá, Jeová, enfim. Eles não vão se preocupar muito com o termo. Mas a tradição, ou seja, a filiação que eu tenho como parte. Tanto que eles dizem que Abraão, Isaac e Ismael estão no mesmo tripé do patriarcado. E isso é repetido inúmeras vezes no Corão. Hadith também se cansa de repetir. Agora, com o diferencial para Jesus, é só que eles batem de frente que a ideia monoteísta. E que o cristianismo é uma pequena deturpação quando afirma em um treísmo. Ou seja, a ideia de três deuses. Deus, Jesus e o Espírito Santo. É isso que eles vão bater de frente com o cristianismo. O que denota um não entendimento da trindade. Porque a trindade não prega que são três deuses. Não são três deuses. É um único deus trino. Essa leitura é um equívoco. Na visão do cristianismo. Porque a vinda de Cristo é o complemento do propósito salvífico de Deus. Quando o islamismo coloca Jesus abaixo de Maomé, no degrau inferior, ele tira do cristianismo essa condição e essa possibilidade. Então, na visão do cristianismo, o deus do islamismo não pode ser o deus que é querido e adorado no cristianismo. Existe esse impasse. Perfeito. É isso aí. O Cabeça pra Cima é um programa que quer fazer você refletir. E ele vai dar elementos para você poder pensar. Minha recomendação pra você é que, vai na Bíblia, leia a Bíblia, vê o que ela diz a respeito de tudo isso. E procure estudar e comparar. Estuda o Corão pra que você possa também comparar e saber. Porque a Bíblia, o Evangelho de Cristo, ele quer que nós entendamos tudo o que acontece ao nosso redor. E possamos ter conclusões sólidas e concretas. A gente não quer ninguém aqui com lavagem cerebral, não. A gente quer a busca do entendimento perfeito. E que nos leva a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Pela possibilidade de conversar com vocês aqui hoje. Tá bom? Sempre é um prazer. Obrigada, pastor. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você também que está em casa e participou conosco. Nosso recado está dado. Terminamos o programa com boa música, como sempre. E hoje quem canta pra gente é o Ministério Nova Jerusalém. Paz. Como os céus são mais altos do que a terra. Assim também os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Ô, meu irmão, você pode levantar sua mão e começar a glorificar ao Senhor. Amém. Tá sendo liberada sobre esse lugar, irmão, o céu que te faz sonhar. Receba. Mas Deus me alcançou. Com graça, meu amor, agora sonho, 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 sonho. É, agora sonho, 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 sonho. Hoje me alcançou. Me deu o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Me deu o céu, o céu, o céu, o céu, o céu. Na cruz me fez nascer. Agora sonho, 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 sonho. Hoje milagres eu posso viver Não há mais nada que peça minha bênção Há um lugar em Tua mesa pra mim Meu amado Jesus Hoje milagres eu posso viver Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim